É um carro mil que você procura com tecnologia francesa, a Peugeot Paris tem pra você. E vamos mostrar aqui o 106. Enquanto o câmera mostra, eu queria que você dissesse, ele vem de fábrica com o que? Ele vem com ar quente, vidro verde, limpador, lavador de vidro traseiro, para-choque na cor do veículo, enfim, completíssimo. Economia? Custo-benefício, maravilha. Exatamente, 14 quilômetros e meio com litro na cidade, 20, 21 na estrada, tá? Esse carro com R$ 99,00 de entrada e R$ 36,00 fixas a partir de R$ 599,00. Aceita ser usado como parte de pagamento e olha, presta atenção, R$ 99,00 de entrada e mensais, a partir de R$ 599,00, você leva o 106. Agora, ao invés de eu falar do 206, eu só pulo para o 306 e quero que você fale um pouquinho dele também, eu sei que você tem a pronta entrega. Exatamente, toda a linha Peugeot, a pronta entrega, pode consultar quem você quiser que eu tenho o carro para te atender, tá? Essa perua, a partir de R$ 28.990,00, completa com airbag duplo, ar, direção, vidros e travas. E também eu faço R$ 99,00 de entrada e saldo em R$ 36,00 a partir de R$ 1.199,00. Agora, eu sei que você tem uma promoção na 306 também, mas modelo 99, isso? Exatamente, eu tenho alguns modelos 99, sedã e hatchback, com banco de couro completo, com airbag do motorista, ar, direção, com banco de couro, R$ 24.990,00. Ah, meu Deus do céu, é? Você não está acreditando, né? Então, venha até aqui, venha no showroom, venha fazer o test drive e venha conferir de pertinho essa promoção aí do 306. E para encerrar, a gente mostra o 206, que também está com preço excelente e ele promete que tem a pronta entrega. Porque muita gente diz isso, aí vai comprar e tem que ficar esperando, né? Você promete que não. Aqui não tem isso, aqui você comprou, olhou o seu carro, você viu o chassi, você leva esse carro, tá? Então, olha só. Então, vamos lá. 206 eu também, Cris, tenho uma grande condição, R$ 99,00 de entrada e 36 fixas a partir de R$ 899,00. É, Correia de segunda a sexta, das 8h às 20h, sábado e domingo, das 9h às 18h, Avenida Doutor Gastão Vidigal, número? 741, é em frente ao CESA de São Paulo, o telefone desta loja é 835-9292. Guarulhos? E Guarulhos, Avenida Tiradentes, 777, centro, e o telefone daquela loja é 6441-1000. Peugeot Paris.